Olá meus amigos e investidores, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, treino esportivo em futebol. Meus amigos, esse é meu quarto jogo de hoje, jogo aí pela Liga Europa, Inter e Getafe, jogo que vai começar aí a partir das 16 horas, desse dia 5 de 8 de 2020, estarei fazendo apenas o investimento no mercado de mais gols 1.5 com proteção. A proteção ela é feita dentro do mercado correto, protegendo os resultados de 1 a 0 e de 0 a 1, com uma possibilidade aí de lucro de 10.86% da stake, beleza pessoal? Lembrando que precisamos pelo menos de um gol na partida para ganharmos o nosso investimento. E também é preciso usar a calculadora DUT para fazer a divisão do dinheiro nos mercados 1.5, 1 a 0 e 0 a 1. Beleza meus amigos, boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz. Tchau, tchau.